Salve, salve, amigos da Astronomy em Todo Mundo! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Antes de falar e mostrar aí as supostas criaturas alienígenas, a gente precisa dar um contexto para toda a situação. Vem ocorrendo aí toda uma movimentação dos governos, começou o governo dos Estados Unidos isso, de fazer audiências públicas onde, aliás, o Brasil já até teve também, viu? No Brasil teve isso também. E nos Estados Unidos, que é o que teve as mais importantes até agora, audiências públicas no Congresso, onde são ali discutidos, apresentados, são conversados, tudo sobre o tema da ufologia. No caso, hoje eles chamam de UAPs, que são fenômenos aéreos não identificados. Então, lá nos Estados Unidos já fizeram, o David Grush, aquele cara lá participou, participou muitas outras pessoas, os comandantes lá da Força Aérea, os mariners e tudo mais. Mas amanhã, aliás, falando nisso, amanhã sai o relatório oficial da NASA sobre a investigação que eles fizeram dos UAPs. Eu vou transmitir ao vivo para vocês tudo isso a partir do meio-dia, está marcado. Então, na hora do almoço, amanhã, temos essa transmissão aí para todos vocês. Beleza? Muito bem. E agora, na verdade, no dia de ontem, no México, acabou acontecendo a audiência pública do governo mexicano sobre os fenômenos anômalos não identificados. Mais de quatro horas, quatro horas, quase cinco horas de audiência, onde foram faladas, mostradas muita coisa e toda essa discussão se tornando pública agora sobre o que está acontecendo. Será que nós estamos sendo invadidos? Será que são apenas drones militares, drones do próprio país? Será que são armamentos militares de outros países? Será que são fenômenos atmosféricos? Será que são balões? O que será que são esses fenômenos aí avistados? Muito bem. Então, lá no México, ontem, ficaram aí quase cinco horas discutindo sobre isso, mostrando lá um monte de coisa. Até que, num determinado momento, teve o ponto alto de tudo isso quando um ufólogo veio, então, apresentar algo muito interessante. Ele, primeiro, que é o Jaime Malsan, tá? Esse cara, ele já é um jornalista, um ufólogo muito conhecido, tá? Ele não é de agora que ele apareceu. Quem acompanha aí o mundo da ufologia sabe, conhece bem esse cara. E ele foi lá, falou tudo o que ele tinha que falar. E aí, ele, então, chegou perto de duas caixinhas, dois caixões, parece dois caixões, e abriu esses caixões mostrando para o público, para todo mundo, né? O que estava acontecendo. Ali dentro daqueles caixões, ele tinha duas, duas seres, né? Mumificados, ou melhor, fossilizados, se é que a gente pode dizer melhor, né? Ali, e ele alegou, né, com toda a certeza dele, de que esses seres, eles não fazem par... O jeito que ele falou foi o seguinte. Eles, essas espécimes aí mumificadas, não fazem parte da nossa evolução terrestre. Ele falou que 35% do DNA é desconhecido desses seres que ele apresentou ali. As alegações não foram provadas, tá? Não foram provadas. E, na verdade, muita gente, daqui a pouco eu vou falar para vocês o que seriam esses seres aí, porque eles também já são mais ou menos conhecidos aí no mundo da ufologia, tá? Então, ele mostrou para as autoridades dos Estados Unidos e para os membros do governo mexicano, primeiro, vários vídeos, né, de UAPs, fenômenos anômenos não identificados, mostrando as luzes, mostrando aquela coisa toda, até que ele trouxe as duas... as duas múmias ali de supostos alienígenas. Ele falou que essas múmias foram encontradas em Cusco, na região de Cusco, no Peru, não são mexicanas, tá? Foram encontradas na região de Cusco, no Peru, em minas, né, de atomáceas, né, que são algas ali, e que estavam fossilizadas. Então, na verdade, nem foram múmias, né? Foram fósseis de seres alienígenas. Ele disse aos participantes que as espécies foram estudadas por cientistas da Universidade Nacional Autônoma do México, que conseguiram extrair evidências de DNA usando datação por radiocarbono. Após a comparação com outras amostras de DNA, descobriu-se que mais de 30%, ele falou 35%, durante a audiência, eram desconhecidas. Foram feitas também radiografias dessas espécimes, mostradas durante a audiência no Congresso americano, com os especialistas testemunhando sobre juramento, e mostrando que um dos corpos parecia ter ovos dentro dele, enquanto os outros teriam implantes feitos de metais muito raros, como o ósmeo. Então, foi essa análise aí que foi feita. O Ryan Graves, que é lá piloto, ex-piloto da Navy, ele também disse, esse ano, no Congresso americano, como eu já falei, que os americanos mantêm também seres alienígenas. Na verdade, ele não diz isso, né? Ele diz que mantém lá seres biológicos e não biológicos que não são humanos. Então, assim, é um negócio biológico, não humano, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Muito bem. Então, ele mostrou tudo isso aí, e causou essa comoção, na verdade, é muito impressionante. Você vê o vídeo, você vê as fotos, eu estou passando tudo aí para vocês. E a grande pergunta é, o que seria tudo isso aí? Esses seres aí, eles já são meio que conhecidos, né? Então, ali naquela região de Nazca, ali naquela região de Cusco, na verdade, já são encontrados muitos desses seres, dessas múmias. São as famosas múmias de Nazca, que o pessoal chama. Sei que a galera vai me xingar pra caramba, e agora? Fiquem à vontade, podem me xingar muito, tá? Mas são as múmias peruanas, que elas sempre, desde sempre, desde quando eu comecei na ufologia, essas múmias peruanas são atribuídas a seres alienígenas. Mas tem vários e vários estudos que mostram que não são. Que, na verdade, são múmias. Só que são seres humanos de baixa estatura. É só isso. E a posição, normalmente, que eles são encontrados também. Às vezes tem alguns sentados. Uma das imagens que o Mussan mostrou ontem, era um dos seres sentados também. Ou seja, será que é alienígena ou não é? Segundo eu ouvi dizer, esse ufólogo aí, ele estaria disponibilizando amostras para serem estudados em qualquer laboratório que você quisesse estudar, para poder comprovar o que ele apresentou ou refutar o que ele apresentou. Isso aí é um ponto muito a favor dele. Porque está colocando à prova uma evidência ali muito interessante. O que eu acho que é, né? Eu acho que tem a ver com essas múmias aí do Peru, que elas já são muito famosas, que elas já são muitas delas resgatadas. Então, tem várias. Ali era um local que você tinha muito desses seres humanos, né? Então, você conseguiu resgatar vários mumificados, petrificados, fossilizados, de vários tamanhos, em várias posições e tudo mais. Ah, e o DNA, né? O DNA, nesse período aí, dependendo da maneira como ocorre a conservação do DNA, embora mil anos, né? Para quem não sabe, tudo isso aí teria mil anos, né? Mil anos é um período curto de tempo, mas também, dependendo das condições, o DNA pode estar degradado. Então, 35% do DNA desconhecido pode ser uma parte ali degradada do DNA que você não sabe reconstruir ou não sabe caracterizar. Então, pode ser tudo isso. Eu continuo achando que não tem nada a ver com seres alienígenas. Para mim, a minha interpretação disso é que são esses seres humanos mesmos que já são encontrados ali há muitas e muitas décadas. Mas vamos esperar aí para ver se alguém vai pegar esses corpos, né? Ou vai pegar amostras dele e vai fazer aí uma análise em outros laboratórios para a gente ver o que acontece, né? Temos que esperar, beleza? Mas está aí, são imagens aí que realmente chocaram o mundo porque o cara apresentou isso no Congresso Mexicano. Não foi numa revista ufológica, não foi em nada, foi no Congresso, né? Para o mundo todo ver. Então, isso dá uma chocada mesmo. Talvez ele tenha feito isso realmente para chocar mesmo. E aí, em cima disso, ele conseguir verba para pesquisa que está tudo bem, está dentro aí das regras do jogo. Ele fez para chocar. A galera está chocada mesmo. O mundo todo está chocado com essas imagens. Beleza? Se gostou, já sabe. É aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda para caramba o vídeo canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão YouTubístico. compartilha, favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta.